bom pessoal vou dar uma dica aí pra vocês primeiramente é bem vindo ao canal fazendo um novo vídeo aqui se você está com aquele cimento velho em casa e você pode jogar fora que está quebrado agora não você vai fazer vai ser útil para alguma coisa vai pegar ele vai teneirar vai quebrar esse casco aqui com um pedaço de madeira com a madeira é uma madeirazinha você quer ver todo mundo bota dentro do recipiente quebra você vai tá fazendo isso aqui ó aproveitando aí certo mas aqui que eu fiz também esses cogumelos aqui também eu fiz tudo com sombra o conhecimento vai ali certo pois eu vou pintar o que é o bonitinho e feita o dia de dia e os modos aqui por ser que medir para o lixo, pode ver que é aquele mesmo lá, o outro de lá, esse maior é esse aqui, esse aqui, esse aqui, olha que é o mesmo desenho, mesmo formato, mesmo desenho, esse envasão aqui tá tudo quadrado, eu fiz aquela ali, esse aqui, esse aqui, eu vou usar para fazer esse outro aqui, engredi com o lixo, estou reciclando e vai ser o último para mim que eu fazer, usar na cemeteira para fazer minhas mudas aqui né, fazer mudas aí, está crescendo mais, na semana já estou levando bastante para o sítio, e vou colocar mais aqui para plantar mais ainda, pô pessoal, olha isso aí, o que tem seu cimento, está pedrado lá, está crescendo na flor, joga não, ele vai servir para você tocar isso aqui ó, seus vasos lá, certo, se você gostou de plantar, tem seus vasos em casa, certo pessoal, se gostou de dar um like, se inscreva-se em nosso canal, Pão Maior está com Ricardo Souza, é isso aí pessoal, muito obrigado, uma boa tarde, bom dia, boa noite.